O Cacá, ele que é pré-candidato a senador da República, que marca a presença aqui no São João Santo Antônio Jesus. Aqui ao lado do empresário Totti e demais lideranças de Tomaceiro Costa. A importância dessa visita aqui hoje? Com certeza. Primeiro, feliz por essa retomada aqui após dois anos. Eu que acompanho esses festejos juninos aqui de Santo Antônio Jesus, desde que eu me entendo por gente. Ainda antes de entrar na política, ainda anônimo, eu já vinha a Santo Antônio Jesus para curtir o São João e hoje está sendo aqui recepcionado pelos amigos, recepcionado pelo nosso prefeito Genival, ao lado do pré-candidato a governador ACM Neto. Com certeza tem um sabor especial, tem um sentimento diferente poder receber o carinho da população de Santo Antônio Jesus e de toda a região que vieram aqui hoje para essa festa, para viver esse momento. A praça está lotada, já estivemos no Forró do Lago. Então, é um sentimento muito forte que toma conta do nosso peito e que faz nos sentir no caminho correto da vida e da política. Totti, o que quer dizer da visita de Cacai hoje aqui em Santo Antônio Jesus? Eu fico muito feliz com a visita de ACM Neto, com a minha amiga Cacaleão, que nós vamos apoiar como os candidatos a publicar a campanha para eles dois. Eu estou muito feliz por tudo que está acontecendo. E aqui é o São João de Santo Antônio Jesus, nós temos que abraçar, porque tem dois anos que nós não esteve no Forró, mas agora Deus não nos permitiu para a gente fazer essa festa, e nós estamos muito felizes com esses dois candidatos aqui. Obrigado. Obrigado, candidato. Valeu.